Os pergaminhos do Marmoto chegaram ao Canadá. Uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX foi oficialmente inaugurada no Museu Royal Ontario de Toronto por Dalton Maguinti, primeiro-ministro da província de Ontário. Os pergaminhos do Marmoto, palavras que mudaram o mundo, oferece 17 manuscritos autênticos do Marmoto e mostra alguns dos textos mais famosos da história e mais antigos que se conhecem desde a Bíblia hebraica, quatro dos quais são expostos ao público pela primeira vez. Os pergaminhos incluem fragmentos dos livros do Gênesis, Deuteronômio e dos Salmos e algumas das expressões escritas mais antigas dos Dez Mandamentos. Foram descobertos há 60 anos por um pastor de cabras beduíno. Os pergaminhos do Marmoto são considerados o mais recente documento dos patriarcas bíblicos e profetas conhecido pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. Por dois mil anos, as covas do deserto contiveram esses textos. Depois de décadas de escavações, foram encontrados um total de 900 pergaminhos escritos em hebraico, aramaico e grego. Os manuscritos de dois mil anos foram se desintegrando no tempo, mas seu significado histórico é indiscutível. Biblistas e conferencistas internacionais de todo o mundo visitarão o Museu Royal para uma cena de conferências em que se falará sobre os pergaminhos e sua importância para o diálogo interreligioso em nossos dias. Além da exposição dos 17 pergaminhos fragmentados, a exposição do Museu Royal oferecerá também mais de 200 artefatos que foram encontrados com os manuscritos. Em março, as autoridades palestinas protestaram pela chegada dos pergaminhos ao Canadá, dizendo que foram levados de seu território sem permissão depois do ano de 1967. A exposição dos manuscritos do Marmoto está aberta ao público até 3 de janeiro de 2010.